Olá pessoal, tudo bem? Eu queria que você fizesse aí um minuto de reflexão, porque a nossa vida é muito curta e você gestor, você majoritário, você empreendedor, você funcionário, a sua vida é muito turbulenta, você fica muito envolvido em atividades empresariais e muitas das vezes esquece daquilo que Deus te deu de mais sublime, que é a sua vida e tudo que nela você está composto, que é a natureza. Escuta, silencia, escuta um pouco a natureza, olha o quanto é belo a natureza, você precisa disso. Escuta o soar do vento, o cantar das cigarras, isso é puro bênção de Deus. Você precisa disso, você precisa de qualidade de vida, você precisa lembrar que tudo passa nessa vida. Dinheiro é importante até quando você o domina. A partir do momento que o dinheiro passa a te dominar, perdeu o seu valor moral, étnico, o valor da vida foi embora. Você perdeu toda a oportunidade que você tem para viver uma vida com qualidade. Pense nisso, pense no que você está fazendo. Quando você tiver um tempo, na congestão de gestor que eu já fui, que ainda sou, quando você tiver um tempo, faça, igual um dia eu fiz, você precisa pegar o seu funcionário, a sua equipe, coloque-o dentro de um ônibus e sai, para você curtir a natureza, para você curtir a sua cidade, para que as pessoas possam, de fato, conhecer o que nela está composta. Porque a vida, ela é muito passageira. É claro que nós precisamos do empreendedor, do nosso empreendimento. Nós precisamos realmente trabalhar. Nós precisamos realmente produzir. Mas, pessoa, olha, num final de semana, num sábado, num domingo, o que você tem feito? Olha aqui atrás. Percebe-se o quanto a natureza é bela. Olha que morro belo, que coisa mais linda que Deus nos deu. Olha que fantástico é isso. Então, nós temos muita coisa a aproveitar, nós temos muito a desfrutar. Desfrute daquilo que Deus te deu de melhor, a vida, mas desfrute de tudo aquilo que Deus te deu de maior, a natureza. Sem ela, você com certeza não estaria aqui, porque ela é complemento de uma célula viva que faz parte de um planeta e de um ecossistema, onde nós precisamos nos refletir sobre isso. Porque as nossas vaidades das vaidades são tantas que nós, muitas das vezes, passamos batido e envolvemos somente com o trabalho. Por isso vem muita doença de depressão. Por isso vem muita doença crônica. Por isso vem câncer, vem transtorno psicológico, vem depressão, vem tanta coisa. Porque você não tira um minuto, um tempo da sua vida para curtir a natureza. Essa noite, às três horas da manhã, eu levantei, saí fora da casa, na fazenda onde eu estou nesse momento e fui curtir o céu, olhar as estrelas, a lua e tudo que no ambiente natural estava composto. Agora eu estou aqui atrás dessa serra maravilhosa, ou seja, de fronte dessa serra maravilhosa e curtindo aí a natureza, porque ela é bela. Olha o cantar da cigarra. Olha aí e aproveite bastante este momento. Faça isso na sua vida, porque você merece ter qualidade de vida. Até porque você precisa reabastecer e refletir o quanto Deus é bom e o quanto Deus é poderoso. Sem Ele você não estaria aqui. Sem Ele nem sequer você existiria. O seu ente querido não existiria. O seu respirar, o seu olhar, o seu ouvir, o seu falar, o seu imaginar, o seu pensar, as suas estratégias nunca iriam existir se não fosse por esse Deus maravilhoso que te deu o dom da sabedoria, o dom da vida. Aproveite. Deixa de bobagem, deixa de besteira. Na linguagem vulgar e popular eu falo, deixa de bobagem, deixa de besteira. Procure viver uma vida com qualidade. Procure entender o quanto a vida tem algo a lhe oferecer. Além do mundo financeiro, além do mundo capitalista, tem muita coisa que você pode desfrutar. Primeiro, a Deus. Reconhecer que Deus é tudo para ti. Segundo a família. Depois é tudo que nela está aí, esforço para você, para você usufruir e aproveitar neste momento esplendor que Deus lhe ofereceu, que é a vida, que é a natureza. Então seja feliz, mas faça da sua vida cada vez mais feliz. Eu estou aqui com a minha esposa, neste lugar, com os meus filhos, curtindo aquilo que é de mais de bom, a natureza, para que amanhã eu possa ter aí uma semana cheia de energia, uma semana com olhar diferente, agradável, para que eu seja agradável também para as pessoas que ali faz parte da minha vida cotidiana. Porque a empresa é minha segunda família. E eu preciso estar bem para que as pessoas também possam estar bem junto comigo, junto com você, gestor e todos ali que estão envolvidos nessa engrenagem. Ouça aí a natureza, o quanto ela é dela. Abraço, uma boa semana e que Deus lhes proteja e que você faça deste momento um momento muito especial. Abraço, tudo de bom para nós. Ouça um pouquinho cantar da cigarra. Essa é uma canção tão natural que vai com certeza fazer de nós pessoas diferentes. Fazermos pensar em algo diferente, que é a vida. Olha que fantástico. Obrigado, Senhor, por este momento. Nunca deixe eu esquecer deste momento e de tantos outros momentos que o Senhor me proporcionou e que tem proporcionado para a sua vida, para você. Para você, colaborador. Para você, colega. Para você, amigo. Para você, irmão. Para todos nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.